Chamar, também para fazer uso da palavra, dar uma saudação aqui para o nosso encontro, a companheira, a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Glaze Hoffman. Boa tarde. Lula! 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 Pois é, companheiros e companheiras, uma expressão tão curtinha, mas que diz tantas coisas para nós, não é mesmo? O Lula livre traduz toda uma luta e uma caminhada que nós temos pela frente. Eu queria saudar aqui a coordenação desse encontro, dessa plenária, saudar a união de todos aqueles de esquerda, democráticos, progressistas, que vêem na bandeira Lula livre, na liberdade do Lula, a essência da democracia brasileira, da garantia dos direitos, das liberdades individuais. Então, eu quero fazer uma saudação muito calorosa aqui à Jandira Feghali, do PCdoB, que está aqui conosco, ao Juliano, presidente do PSOL, ao Antônio Carlos, do PCO, e todas as entidades que estão aqui, todas as entidades representativas da sociedade civil, e cada um e cada uma de vocês, que vieram dos seus estados, dos seus municípios, que fizeram campanha de finanças, que foram atrás de recurso, que pegaram um ônibus, um carro, e estão aqui para lutar por Lula, estão aqui para lutar pela verdade e pela justiça. Porque a bandeira de Lula livre, que é a bandeira de democracia, que requer a liberdade dele, também requer a justiça para Marielle, e também é a nossa luta para que a gente não repita as tragédias de Suzano. Mas tem mais, nós lutamos por Lula livre, porque nós acreditamos na inocência do Lula, não é mesmo? A Valesca, hoje de manhã, narrou aqui como foi o processo de condenação do Lula no apartamento de Guarujá, e como foi a condenação em primeira instância agora no sítio de Atibaia. Nós temos um processo armado, um processo que não leva em consideração as provas, aliás, não leva em consideração o crime, porque os crimes que tipificaram contra Lula não poderiam ser tipificados, porque quando eles colocam a data do fato, já ele não era mais presidente da República, ele não era agente público, mas mesmo assim insistiram. E mais com as descobertas agora recentes, a OAS, o Léo Pinheiro, pagou 6 milhões de reais para os seus executivos corroborarem com a delação que ele fez, tanto que um dos executivos que não recebeu o recurso, entrou na Justiça do Trabalho, pedindo recurso. É hilário isso, gente. Mas condenaram o Lula, condenaram e impuseram ao Lula uma pena gravíssima, para um crime gravíssimo, para que ele permanecesse na cadeia. Então nós estamos com a bandeira Lula livre, porque Lula livre significa a inocência do Lula. Mas não é só isso, não. Nós temos a bandeira Lula livre, porque a bandeira Lula livre também significa a defesa da nossa soberania. Porque ao envolverem a Petrobras nesse processo e nessa operação Lava Jato, estão entregando a maior riqueza do nosso país, o nosso petróleo descoberto no pré-sal. Estão entregando a nossa Petrobras, aquela empresa que dá condições de desenvolvimento para o povo brasileiro. Portanto, querer Lula livre é denunciar esse processo de outragem e de entrega da Petrobras, e é defender a nossa soberania. E eu estava aqui fazendo um exercício sobre os crimes que sempre colocam para Lula, colocam para o PT. O que significou a operação do Ministério Público Federal, com a negociação espúria que obrigou a Petrobras fazer com os Estados Unidos, entregando informação privilegiada e recebendo recursos para uma fundação que não tem base constitucional ou legal, não teria para ser criada. Vamos fazer um exercício com o que diz o Código Penal, com os tipos penais, do que eles fizeram. Por exemplo, atuar em conjunto de maneira organizada e hierarquizada para desviar dinheiro público. Atuaram. Isso não é quadrilha, formação de quadrilha? Então, eles são uma quadrilha. Vamos para o outro. Entregar delatores e acusações contra a Petrobras para prejudicar a empresa em troca de 2,5 bilhões de reais. Isso não é corrupção passiva? E não foi isso que eles fizeram? Mas vamos para mais uma. Criar uma fundação secreta para gerir esta fortuna. Isso não é lavagem de dinheiro? Não foi isso que eles fizeram? Tem mais uma. Usar esta fortuna para sustentar atividades políticas e promover o enriquecimento pessoal dos seus gestores, além de interferir em decisões de governo. Isso não é organização criminosa? E não era o que eles estavam querendo fazer e estão fazendo? Então, quem comete crime são eles. E aqui é material. Tem prova, tem rastro, tem a mãozinha e o focinho deles em todos esses atos. Portanto, está certa a Jandira Feghali. Quem tem que ir para a cadeia é o Dallagnol, e não o Lula. E esse... Esse também tem que ir. Porque esse pior condenou o Lula para tirá-lo do caminho do Bolsonaro, para virar o seu ministro e ir lá propor uma legislação mais repressora ao povo, e ainda diz que não é político. É ele também. Ou seja, essa força-tarefa da Lava Jato está toda comprometida, principalmente com as descobertas que estão sendo feitas agora. Por isso, nós temos a oportunidade ímpar de explicar ao povo brasileiro o que está acontecendo. E o povo vai entender, porque está acompanhando o noticiário, e vai entender a injustiça contra a Lula. Mas tem um outro fato que traduz o Lula livre também, que é lutar para não retirar direitos do nosso povo. É dizer não à reforma da Previdência. É dizer não à retirada de autonomia dos nossos sindicatos. Uma reforma que quer economizar 1 bilhão e 300 bilhões de reais, e 82% dessa economia vem por intervenção no Regime Geral de Previdência Social, no BPC e no abono salarial. Que reforma que tira privilégio? Essa reforma é contra o povo. Essa reforma é contra os mais pobres. Essa reforma é contra os trabalhadores. E então, defender Lula livre é defender o povo dessas atrocidades. Porque Lula, num governo, jamais faria uma reforma para tirar direito da população. Aliás, não seria a prioridade de Lula. A prioridade seria o desenvolvimento econômico, a inclusão social, a geração de renda e a dignidade das pessoas. Contra essa reforma é que nós temos que nos mobilizar. E explicar para as pessoas o que ela significa. E por que Lula está preso? Porque para fazer reformas como essa, entregar a Petrobras, acabar com a soberania do Brasil, foi preciso tirar a Dilma, prender Lula e fazer uma campanha de fake news no submundo da internet. Porque senão, eles não venceriam a eleição. Por isso que a gente está aqui. Porque nós acreditamos nisso. E quando a gente acredita e tem uma causa, a gente tem muita força. Por isso a gente tem que ir para a rua, lutar pela inocência de Lula. Porque nós temos que dizer, presidente, nós vamos ajudar o senhor a provar para o Arthur que o senhor é inocente. Nós acreditamos, vamos provar e vamos mostrar que o senhor é inocente. Essa luta e essa caminhada nós faremos juntos. Mas nós também vamos mostrar para o povo brasileiro que a sua prisão, a sua detenção, a injustiça que o senhor sofre, é exatamente porque o senhor sempre esteve ao lado do povo. E foi quem trouxe a esperança, foi quem trouxe as condições de melhoria de vida. Então, portanto, gente, lutar por Lula livre é lutar por tudo isso. Pela democracia, pelos direitos, pelas liberdades. É lutar pelo Brasil. É lutar pelo povo brasileiro. E aqui está o povo que luta. Vamos à luta, ocupar as ruas de todo o Brasil, levar os nossos comitês, nos preparar para a jornada de 7 a 10, que ela é muito importante. Um ano, dia 7, da prisão de Lula. E dia 10, o Supremo vai fazer o julgamento da prisão em segunda instância. Nós precisamos estar mobilizados para denunciar a população brasileira e para dizer ao Supremo, para dizer à Justiça brasileira, que nós não vamos continuar aceitando passivamente o que está acontecendo nesse país, que é a prisão de Lula e a retirada dos direitos do povo brasileiro. É isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. E vamos à luta. Lula livre! Lula livre! Lula livre!